O que é que você vai fazer? Você vai ter um era... Ren Bull! Pesticida! Mesmo imposto a ele de seu cajado pavoroso que espalha doenças, Skrook está destinado a sofrer a punição suprema. Derrotou o Sr. Skrook, imune a desgaste provocada pelo Pantor no exército, contra o gremio no 5 da província inimiga local. Esse amiguinho aqui, ele apoiou o seu inimigo, é bem-e. Pegue-me 4-4! Sucesso! Dois! Desculpa! 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 Marcha por seus raios! Talvez o seu serviço seja terminado. Você... Você é a glória dos dragões. Devorador de mentes e julgável, WTF! Então tá, né? A Dois Torn não vai dar pra ficar parada, não. Esse aqui também eu vou tirar. Desculpa! Que troupes teriam o melhor impacto? Por cad-e, por cad-e... Por cad-e! Por cad-e! Por cad-e. Ocupem qualquer passos. General Celestial. Nós somos o Outman. A gente ataca junto aqui, velho. Fique vigilante. Atença o embusco. Eu sinto, General. Apenas o que podemos. Grande Gromney! Humildade em tudo. Apenas o embusco. Apenas o embusco. Eles vão saber tudo. Apenas o embusco. Apenas o embusco. Qualquer bicho pode ser chefe no D&D. Depende do level da sua aventura. Um Gnall Capitão, que é, sei lá, ND1, pode ser boss na sua aventura. Até aí não é problema não colocar um devorador de meia de jogar. O Grande Observatório. No destiladeiro das Montanhas Celestiais, dentro da cidade dos Ascomandantes, fica o Grande Observatório. Uma grande maravilha do mundo oriental. Ok. Me deu decreto em algum lugar. Que eu não coloquei. Aqui. Pescara. Pescara. Amém. Amém. É um devorador de mente fazendeiro, foda-se. Mas tem a espécie dos devoradores de mente, né? É porque você é um devorador que você devora. É que você viu os cara lá do Baldur's Gate, você acha que todo mundo é igual aquele lá, né? Tem uma navesona gigante, controlando uma base inteira... Não, cara, tem um devorador de mente e peão lá, meu irmão. Estou de caravana na patrulha perdida, vamos pegar a Infantaria. Porra, meu, eu tirei a consecução, né? Porra, meu, eu tirei a consecução, né? Olho do Imperador. O que é que você vai fazer? É, mas se você é um peão, você não vai ter 20 dobra de força, né, amigo? Você não entendeu o argumento aqui, velho. Não é todo gigante da tormenta que é igual, cara. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Eu sou um peão. Um peão. Um peão de homens. Serve da fronte. Ah, o bárbaro do meu RPG é pacifista, velho. Dá pra ser bárbaro da paz. Marche com a velocidade. Servante dos Dragões Servante dos Dragões Vamos lhe dar um aí pro Hakkart A guerra está em nós Está sete Suas mortes para o Hakkart Vamos lutar Senão o jogo vai matar o meu exército inteiro A guerra está em nós A guerra está em nós A guerra está em nós E quando eu me mudar eu vou estar fudindo em questão de calor Porque o lugar que eu vou colocar o PC também não tem nem janela Não dá pra deixar abrir de noite Também tem ventilador que a cômoda é grande Então eu vou ter que meter um ar constelera no futuro se eu conseguir Que não é garantia, é caro né Então estou na merda Vamos ver o que o futuro aguarda. E aí fica essa merda aí. Fazer o que? Leis do Brasil. Não, vou para o Nordeste não. Eu nem sobreviveria no Nordeste, fui lá uma semana em viagem para o Mapu e quase morri. Outro. Se inscreva no canal. Não, 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 é como se fosse assim, eu tenho um terreno, imagina que eu tenho um terreno. Aí nesse terreno eu tenho um vizinho no fundo, que tem um muro, vamos dizer, tem um muro dele lá e a casa dele é praticamente colada no muro. Se eu construir a minha casa colada no muro dele, eu não posso botar janela, porque a minha casa que eu estou construindo está a menos de um metro da casa dele. É, então, aí a solução pelo menos para a claridade, que estava mais escuro na casa que eu vou mudar, para o casamento, foi colocar aqueles bloquinhos de vidro lá, né? Porque aí, como você não consegue ver o outro lado, não é considerado na cláusula da lei lá. Aí pelo menos em claridade eu resolvi, agora temperatura é outro que ele. Mas olha, a obra é um negócio que... Não tenho paciência, velho. Isso é muito trabalho. Não, o ventilador de teto não dá, porque o teto é muito alto, né? Como fizeram lá, vou ter que fazer até a chuta e o mezanino no futuro. Bom, aproveitar que esse bichinho tem espelho de projéteis, vamos jogar na frente desse arqueiro deles aqui. E vou devolver tudo para ele. Essa vai ser a minha maior vigariz. Essa é a minha maior vigiante. Esse é o meu abrigo. O império nos abriu com superioridade de área. Minha abrigo tá nervosa. É cara, sinceramente eu acho muito fresco o bagulho da janela que tá falando pra vocês Pelo que eu entendi, isso existe por que? O vizinho não quer ser espionado Amigo, se você não quer ser espionado, você tá cometendo um crime na sua casa? Nossa, o cara abriu a janela e viu que eu tô pelado Acontece, cara, se alguém tem casa alta, você consegue ver alguém de vez em quando na janela Acontece, velho Crescura, excecutando ordens Olha o frescura isso daí Crescura, exce Crescura, exce Crescura, exce Renovar Cadê a sua esquina aqui, amigão? É... 4 Essa esquina é foda, tá? Essa esquina é muito pica Mas desmontada é muito mais legal Acontece Onde está a kill? Se pousar, morreu, Hakkert! Onde está a kill? 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 Ação e quebrou um pouquinho aqui, velho. Ação e quebrou um pouquinho aqui, velho. Minha força para Kete. Nunca se derrubou. Fute como um... Soldado líder. Celestial general, stay low. Reposicionando. Eu vejo o caminho. Ataque! Bate nele, se eu vou voar, bate nele! Vem embora, foda-se. Harmonia! Trabalhando harmonia! Ação e ação! Celestial general! Sinto te dizer. A resposta curta é aquele meme lá. Foi mal, tava doidão. Não! 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 Vamos! Muito bem! Seguindo com os foes de Kettys! Mundo! Mundo! Onslaught! Nós abençoamos o inimigo! Nós vamos... Nosas regras são feitas! Se terminar de matar ela, ela nível anime. Ó, piruleta. Piu, piu. Ah. Tô querendo mais matar ela dando piruleta. Não dá. Que destreza. Podem voltar, que eles criam e vão fazer todo o trabalho, né cara? Vá! 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 Guidado pelos Ancestores! Vá! Pácil, Vá! 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 Duas dragões! Estona e ferro! A boa base das operações. Ficou muito sacrifício, mas estamos chegando. Amuleto de Jard... A gente já leu esse aqui, se não me engano. Minha quest é a Dome. Enfim para a morte! General Celestial! Eu vou levar isso. Para defender meus soldados. Júgunga. Master de Relâmpago. Reduple suas habilidades! Eu vou levar para cá. Formador dos VIII Vindos. General Celestial! O Emperor vai ser! Estou vigilante! Enfim para o combate! O Magistrate, entre aqui! Um forte lugar que o Celestial pode ser envolvido. Harmonia! Em cima de nós! Não pode deixar o Magistrate! Como você está level 3? Cidade de Fortaleza. Falou o topo ter que defender, né? E com o restante que sobrou, construção apressada aqui, acelera o mar. Cidade de Comandante! Cidade de Comandante! Uma força inimiga começou a se reunir neste local para atacar seu território. No momento, eles ainda estão fracos, né? E um ataque preventivo pode te pegá-lo de surpresa. Pô, se sou mestre que era assim, eu tinha governado o meu movimento... Oh, Deus! Estão vendo dois exércitos. Ah, pega esse daqui então. O outro não vai dar tempo de eu chegar e pegar esse aqui depois. Seis turnos. Quase o ritual das florestas. Agora, se bater no exército e acelerar o ritual, aí... É exatamente o mesmo mecânico. Vamos ver. Borbazinha! 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 Amém. E Rodrigo, boa noite. É bom te ver, muito mudou. Os guerreiros do vento e do campo são tão numerosos que é impossível de contabilizar todos os feridos. Contudo, os médicos instruídos sabem identificar os casos mais graves. Taxa de posição mais 15% para os camponeses de lanças longas, arqueiros e camponeses de netes. Ok. Mais buffos camponeses. Os camponeses vão virar escolhidos daqui a pouco. Vamos ver o nível do exército aqui. Dois homens no nome Zeng Yang. Senhor Magical. Não tem nada. Café Etano. Escolhido por dragões. Escolhido. Escolhido por dragões. Ambror. O Ambror. O Ambror. O Ambror. O Ambror. O Ambror. O Ambror. É bom. O Ambror, saia os posições. Tira esse daqui, esse aqui, tira também, Gotrek! Eu vou fazer a luta! Você não pode vantar o Shen Yang dos nossos céus! Beleza! Tira esse aqui, tira esse! Sayuri! Vem até aqui! Vem em volta pro seu portão aí! Moinho do Bastião. Nos moinhos do Bastião, o barulho mais comum é o zumbido das serras, portando a madeira para reforçar a muralha. Desprevimento de defesa, mais 2 mil, mais 35% de munição em batalha de defesa contra cerco na região. Vai pro level 4 aqui, por que não? Você podia colocar um ícone especial pra ser Cidade Fortaleza e Cidade Comercial. Colocar um ícone de coisa que já existe fica meio confuso, pelo menos pra mim. Enfim. Espírito de defesa. Espírito de defesa. Espírito de defesa. Ah, provavelmente vai ser um exército elite de Homem-Lagarto Esse exército que nasce assim sempre é elite Só que a gente pegou ali antes da hora, né? Aí estava bem lixoso ainda Cara, é que eu estou doente, eu estou tranquilo desde ontem Eu não consegui nem ficar puto Porque a minha marca registrada fica puto Mas o meu olho está doendo, velho Eu não vou descer O Miawing mamou, eu acho, hein? Foi garota Ah, vamos Ah, paga o preço bem mais rápido aí, né? Por que não? Vamos pegar aqui o Pico Tri amaldiçoado Goku Fica aqui Até aqui Até aqui você Instrumento do Divino Onde está o Ale? Monstroslayer! Saiyuri, onde você está indo? Shadyang mostra o caminho. Tem o mérito. Infelizmente, agora a gente pode falar que Katai está de boa. Ah, tem tranquilinho o exército, pô. A velocidade e a unidade ganham o dia. Esperava algo muito pior. Aí, né? Fique em ordem de rank. As vidas são de validade. Veja o fogo. Comandante da grande cidade. Aqui está a reposição. Organizador. Bom com números, esse senhor ou seus subordinados mantém o exército satisfeito, mesmo em péssimas circunstâncias. Reposição de baixa, mais 2%. Você pode colocar a convergência harmônica. E tenho 7 mil para gastar. Faz esse daqui que dá dinheirinho. E faz um outro de ordem pública. Legal 2 e fochou. Nossa, eu nunca consegui ganhar disso aqui ainda. Eu juro que eu vou ficar muito surpreso. Olha, a velha está simplesmente atropelando todo mundo aqui, velho. Ainda mais esse negócio de distrito comercial, né? Ele dá bastante buff de renda para a gente. Ainda mais esse negócio de distrito comercial, né? Ele dá bastante atropelar. Não. Eu não sei. 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 Você nem sabe. Eu não sei. Eu não sei. para a sua execução. Hum, não. Deixa minha caravana em paz, hein, meu. Vocês viram, isso aqui é o mais dedicado existente, velho. Apareceu no encontro de caravana, sei lá onde, num canto do Papa. E agora ele tá vindo atrás da gente. Formações defensivas. Disciplina absoluta, propósito e perfeito alinhamento. Cada soldado no devido lugar. Essa é a Harmonia de Pedra e Aço. Ele deve ser mais quatro para defender. Defesa corpo a corpo, mais quatro para Campo Olímpico de Lança Longa. Guarda Gargão Celestial, Guerreiro de Jade e Guerreiro de Alabarda. Vixe, isso aqui então vai me dar muito mais dinheiro. Investimento no futuro. Sorceria... Through me. No final de 25, não vai te dar muito mais dinheiro. General Celestial. Informe o Deus do Dragão. Nós somos Kathy. O que é isso? Precisa de ferro no escuro. Atenção! Lider dos homens. Tais tesouros. Espoil da guerra. Os homens. Atenção! Atenção! Lider dos homens. Cidade level 4 e 5 logo. Descubriu da glória celeste. Descubriu da glória celeste. Com licença! Tanto potencial jogado fora. Também seria legal ver da Miawing. Mas o do Guthrie aqui é definitivamente o melhor. Não tem nem como. É como bem falarem, ele engoliu um anão e não sabe. Pânico! Ele me ameaça os dragões! É o Cidade! É bem capaz viu. Não tem como a gente ganhar dinheiro disso aqui né. Deixa quieta então. Eu não duvido não. Malditas árvores indestrutíveis que seguram um tiro de canhão. Estou desligando pra garantir porque né. Vão e o fogo! Aplique! Aplique! O limite! Nós quisemos esse bloco! Para o Imperador! Eles morrerão! Eles morrerão! Eles morrerão! Descubriu da glória celeste! A韓e é um grande guarda. Ainda é pior que eu mandei mais uma vez o bagulho das árvores lá no Discord do feedback, né? E eu falei, gente, não deve demorar, velho. 3 cliques quanto que eu sou uma árvore, não é um negócio que dá pra você destruir ela. É só, tipo, deve ter uma caixinha lá que você... Ah, ela é invulnerável? É, beleza. É só colocar NÃO e colocar... Quanto de vida que ela tem? Tanto. Beleza, você bater isso de vida nela, ela cai. Simples. É só isso, velho. Eu aprendi a fazer, sei lá, no meu curso de jogos, que era uma merda, mas ainda assim aprendi a fazer isso. Inclusive, árvores descritíveis, eu fiz árvores descritíveis, velho. Eu vou jogar magia bonitinha, hein? Mas eu vou pegar essa ilha, querendo ou não. Mesmo ela não parecendo uma ilha. Eu vou pegar essa ilha, querendo ou não. Mesmo ela não parecendo uma ilha. Eu vou pegar essa ilha, querendo ou não. Essa ilha! Seu porro deuses, Nurgle me abençoe. Me abençoe com a cor e com a gripe. Me dê a gripe 2. Nurgle me abençoe com a gripe. Tome a perder o campeonato. Seu porro deuses, venham a perder o ataque. Os torres são no trabalho. É hora de se acelerar! Nosso campeonato é grande! O que é o que é o que é o que é? Morte nos Lopes, Moclon! Pronto! Um golpe, um golpe, um golpe, um golpe! Dois golpe! Mais um. Mais um vai, hein? É que se eu fugir é foda, mano. O Celestial Faithful! Entendido? O Celestial Faithful! Como pode o Gotrik não ter outra casa de carrasco também? Poderia, já que ele é um matador lendário. O Hungring poderia ter também. É que o negócio vem nessa DLC, né? E não dá pra esperar muito que eles pensaram sobre isso. Só que o Gotrik e o Hungring podia ter isso pra matar a unidade de grande, não qualquer coisa, tá ligado? Então, faria mais sentido pra parar no deles. Reposicionando! Entendido! Estão em uma planaça! O Celestial Faithful! Apontado maior! Parece que nem eu morro sozinho. Atira aí! Atira! Agora tem que atirar né Corvo? O que é isso? 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 É isso? Me dá um trabalho de fazer isso, eu só quero jogar meu joguinho eletrônico, sabe? Eu até pensei em fazer uns vlogs, inclusive acho que vai ter vlog no casamento, viu? Acho que no casamento vai ter vlog, vou tentar fazer transmissão. Vou deixar vocês participarem. A pedidos! Sorceria, através de mim. Eu vou estar de terno, vocês vão ter que estar de terno. Já falei com a minha noiva, ela deu o aval, falou pode fazer, então demorou. Sim, todo mundo de terninho na live, por favor. Porque se eu vou estar de terno, vocês vão ter que estar de terno, velho. E eu odeio usar terno. Mas infelizmente me foi vetado de casar numa armadura medieval. Manto de cera celestial. As tropas dizem que ao verem o manto próximo a elas, você tem que se lembrar melhor da harmonia e da ordem pela qual batalham arduamente. Esse é bom. Precisa feitiço, 8%, talvez a cor para a cor, mas simples aliados em volta. Electrical general. Batalha é 9. E aí Arru... Cobe-cha com medo. Desculpe-me a Vieira. Levante-a-la... Seu pull-a... Existe-a. Dove-a-la... Pode colocar aqui Salão de celebrações do Bastião Salão de celebrações é utilizado quando patrulheiros de uma região distante do Grande Bastião chegam para ajudar outra guarnição É tradição os visitantes serem recebidos de braços abertos pelos defensores locais Crescimento mais 40, taxa de reposição de baixos mais 6% para exército da região Pode botar nível 3 Os galpões são construções com largos muros de pedra para proteger os barris de pólvora negra que exigem manuseio extremamente cuidadoso E coloca isso aqui de da supermercada de defesa, que é essencial no Bastião Aqui já vou deixar construindo o marco A descrição é a mesma coisa Minha vizinha prevista a perfeição Minha vizinha prevista a perfeição Eu não tenho mais ataque que eu utilizo Minha vizinha está clara Sim, eu não tenho mais ataque vindo Glória ao poder! General do Hóstico Celestial! Batalha de busca, um mapazinho customizado, tem que segurar ponto, se perdeu o ponto, o cara tomou de volta a cidade, por aí vai. Na verdade é uma pesada de dois mil, vou ter que tirar esse aqui também, se bem que, peraí. Preciso de dois mil e trezentos pra fazer a muralha lá. Pronto. E aí, eles também dão a existência feitiços? É, então, realmente... Fora com o exército do... Acho que é do Yambula que estava dando já 40% do normal. Agora estava dando 30%, agora dando 40% pra 50%, vai ficar... absurdo dele. Mamãe aos tanques Destruiu vocês da tumba Tá atropelando todo mundo Simplesmente Quê? Perdeu ainda? Ah não Você tá brincando comigo Vai até sair daí porque eu falei Não, os caras vão conseguir pegar sozinho Não Eu posso promissar Littor Como um administrador de terra de pais Na terra de Pernambuco O que é isso? 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 Quase acabou de sair do berço Então, eu vou arrumar só quando lançar a versão para vocês do dia 31 Inclusive esse aqui é o que eu estou fazendo agora, o Rio de Cagão Então o bastião de novo, né? Esse aqui vai ser chatinha, mas tem que ser feito, vamos lá Esse grupo sem mod é full, né? Eu falei isso aí na outra batalha também. Tá, canhão. Faça o seu trabalho de destruir essa parte pra mim. Você eu vou deixar tirando o que vocês quiserem, que o bomba vai subir lá e causar. Então sai daqui que você tá pegando a bordinha dessa torre, né? Fogo no buraco. São 80 de vida. Atira antes que a torre atire de novo. Tá bom, vai. Cadê essa invocação? O que você precisa de novo? 10 blocos. Sim! Oi, meu chapa. Aí tava uma bomba dimensional na cabeça. Não, foi o caso. Tá, já desistiu. Sai fora. O Toto aí também já desistiu da vida dela. Olá, sacerdote da praga. Procurando um alvo. Tá, porra. Tá, porra. Tá aí, vou inventar essa espada RPG. É uma espada que você bate e cai um meteoro com algum impacto. Que é o que é melhor? Tô, tá, porra. Ah! Tá, porra. Tá, porra. Tô, tá, porra. Tá, porra. É uma espada que quando você bate, você xinga a mão do outro. Que dá uma ideia pro meteoro. E aí, o que é melhor? É, então é isso aí. Ah, vai tancar esse negócio. Nunca irei tancar essa skill, velho. Quem enfrentarás e o Ambo? A posição é onde estamos. Aí nós vimos! Aí! O dia está chegando! O que aconteceu? Não! Não estou vendo nada. O que aconteceu? Michael foi para o Storm! O Imperador Dragão! O Imperador, venha! Você pode ter fugido, Skrook, mas as minhas mãos têm um alcance muito maior do que você imagina. Ou a mão da minha irmã do seu dragão é preta esse aqui. Morto! O Imperador, venha! Conex, venha! E aí, por exemplo! Comentem, venha! Assim que vocês estão juntos! Olha só! Conex. Eles vão cair! Uma posição melhor! Eles vão cair! Opa! Apareceu mais um aqui, hein! Purocrata e warrior! Eu, James! Mais um! Mais um! Mais um! Eu tinha saído do meio dessa zona, tem muita gente aqui, velho! Agora dá licença que estou passando! Eu acho que agora deve ter acabado, né? Não, é bom! Tem mais algum herói escondido! Tem mais um! Acho que não, era só dois! Desculpa! Ah, desculpa! Não, é só um! 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 Dragão! Um! 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 A gente acaba o seu dia 31 de boa, se acompanha. Lento! Completamente iluminados. Ele apresenta os dragões. Criança de cães. Entendido? Enfim. Desejamento de cães. Sorceroso de cães. A CIDADE NO BRASIL 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 E o Miocci em seguida! E a Mora! Temos a Mora! Nunca se conquistou! Traga a Harmonia! Lá, o Mestre vai encontrar sua venda! A primeira, a segunda e a terceira é maga de fogo. A primeira, a segunda e a terceira é a terceira. A segunda e a terceira é a terceira. A terceira é a terceira. A terceira é a terceira.